Olá seja bem-vindo a mais um vídeo da série dicas e curiosidades aqui no seu canal ficamos parado por algum tempo devido ao ciclone dae que se registrou aqui em moçambique concretamente na cidade da beira mas estas semanas caçamos nós para mais um vídeo para si e dessa vez trazemos um tema muito interessante para aqueles que decidem adotar um cachorro decidem criar um cachorro o tema 10 curiosidades sobre o seu cachorinho é por essa razão que eu também trago os cachorros porque tenho dois como conseguem ver aí é um casal os cachorros são amados são cuidados por todos aqueles que os criam agora está na hora de você poder entendê-los os seus cachorinhos geralmente quando nós adquirimos um cachorro fazemos uma breve pesquisa sobre a sua raça seu comportamento e sua espécie ou do seu porte né no entanto algumas manias e costume dos seus pets né que sempre achamos que era só isso podem ser facilmente explicado com algumas curiosidades que existem e por esta razão decidimos fazer alguma listinha para poder ajudar você a entendê-los melhor pessoal pessoal a minha curiosidade você sabia que o olfato dos cachorros é bem mais apurado que o nosso sim o fato dos cachorros é bem mais apurado que o nosso porquê porque em média 10 mil vezes o nosso olfato possui 5 milhões de receptores olfativos já os cães ou os cachorros podem atingir a 300 milhões de receptores olfativos é muito interessante isso pessoal número 2 você sabia que os cachorros são uma ótima ajuda para prevenir a asma e resfriado sim os estudos comprovam isso que quando uma criança convive desde cedo com um cãozinho ou um cachorro são menos propensas de ter asma ou adoecer por conta de um resfriado sim isso acontece pois graças ao contato que o cão tem com a rua né lá ele pode pode estar aberto a bactérias e o sistema imunológico da criança vai criar tipo anticorpos que vão deixar o organismo bem mais resistente contra esses que vão contra o nosso organismo né isso aí pessoal número 3 você sabia que os cães também sofrem depressão verdade não só nos humanos sofremos depressão não mas os cachorros também sofrem depressão né muitas pessoas pensam que os cachorros não não é impossível que um cachorro tenha depressão mas essa não é uma ideia correta né isso não é verdadeiro e diferentemente do que os humanos pensam muitas doenças caninas são similares as nossas como é o caso da depressão os cães que ficam muito tempo sozinhos em casa ou que não possuem momentos de atenção ou lazer são mais suscetíveis a doença que é depressão outra manifestação da depressão nos cachorros é quando esses têm alteração de ânimo conforme mudam as estações você vê que você chega em casa e o seu cachorro está nem aí consigo mas há em outros casos quando o cachorro não tem depressão você chega você vê que o seu cachorro logo pula por cima de si esse cachorro tem uma boa saúde mas aquele que fica lá no seu cantinho desconfia provavelmente o seu cachorro pode estar com uma depressão por falta de atenção tem a mais atenção ao seu cachorro você sabia que os cachorros também se apaixonam sim o mesmo hormônio oxitocina que faz seu cachorro te amar loucamente também o faz se apaixonar isso é verdade ele é o hormônio do amor responsável também é pela interação do cão com o mundo ao seu redor isso também falar do dono os familiares e outros cães pessoas próximas você vê que quando pessoas familiares vezes que tem o costume de visitar a sua casa chegam o seu cachorro reconhece isso devido é aquele hormônio que nós falamos aqui né pessoal a curiosidade número 5 você sabia que os cachorros suam é os cachorros suam sabe onde é em suas patinhas suas glândulas sudoriparas são localizadas nos hipoternares de suas patas por este motivo é às vezes possui um ador diferenciado sempre nós olhamos para os animais e pensamos como eles não suam como todos esses pelos nos perguntamos todos esses pelos eles não suam mas a resposta nós já deixamos aqui o seu animalzinho sua assim ele sua pelas patinhas da ver as suas patinhas ele sua por aí mesmo pessoal é curiosidade número 6 você sabia que o focinho do seu cãozinho é o único como assim quem disse que os cachorros não tem uma impressão digital tem sim os cachorros tem impressão impressão digital seus narizes possuem ruguinhas ou marquinhas incomparáveis que nenhum outro cão possui igual ela é muito similar a nossa impressão digital já que nenhuma pessoa tem impressão digital igual a outra pessoa e a pessoa por exemplo que usa o smartphone usa a impressão digital para poder o que é desbloquear um código os cãozinhos também tem uma impressão digital tá na hora de comprar um smartphone para o seu cachorro ele vai usar a impressão digital a brincadeira brincadeira número 7 você sabia que a temperatura dos cachorros não é igual a nossa você sabia disso como assim nosso corpo varia de temperatura entre os 35 a 37 graus céus celsius enquanto que os cachorros possuem é ou tem um alcance de variação por volta de 38 a 39 graus celsius sendo assim quando você estiver num daqueles dias mais que abafado com o ventilador voltado só para seu rosto lembre-se que o seu cachorzinho também está sentindo ainda mais calor que você tá vendo então quando estás com o ventilador virado só para si lembre-se que o seu cachorro provavelmente também precisa de um pouco daquela brisa porque ele está nos 38 a 39 graus enquanto você está no 35 a 37 a um intervalo é essa é uma boa dica é uma boa dica para para os que criam cachorros nós sabemos que é o aquecimento global está aí tomando conta então os cachorros também sentem o calor nós também sentimos né vamos para o número 8 você sabia que o barulho da chuva hoje incomoda tanto verdade é esse barulhinho que tanto nos acalma nos fins da tarde incomoda os nossos cãozinhos sim isso porque eles possuem a audição mais bem apurada que a nossa portanto o barulho da tempestade que pode ser inúmeras vezes mais impactante para eles né para nós nós quando chove é a altura certa de podemos dar uma soneca uma cesta aquele barulho geralmente nos faz bem nós sentimos mas para os cachorros inverso eles sentem um grande desconforto com aquele barulho pessoal estamos para a curiosidade número 9 você sabia que os cachorros nos entendem verdade os os nossos bichos os nossos os pets nos entendem não só o que você diz mas também o jeito que você diz o tom que você usa e ele consegue até prever as suas intenções quando ele faz alguma coisa você chega dá uma bronca ele geralmente já consegue prever que a consequência aqui é essa você acha muitas vezes que ele faz alguma coisa de despercebido mas geralidade é que ele o seu cãozinho está sempre atento ao que você fala daquelas vezes que você fala com seu cachorro ou dá uma bronca e você pensa que ele não está a perceber não não é verdade o seu cachorro está totalmente atento no que você diz partindo para a curiosidade número 10 você sabia que os filhotes dos cachorros nascem cegos surdos e sem dentes é verdade eles nascem completamente fofinhos mas ao longo do tempo é que desenvolve eles começam a desenvolver o tato depois começam a enxergar escutam e os dedinhos também nascem no mesmo período entender o seu cachorro o seu seu cãozinho é primordial afinal só quando conhecemos bem as curiosidades e o que nos rodeia podemos ajudá-lo a entender da melhor forma possível sempre com muito amor e admiração e por esta razão aproveite e compartilhe este vídeo com seus amigos que criam cachorros que tem a intenção de fazer a criação de cachorros adotar um cachorro e compartilhe com eles para que eles também possam ficar a par dessas dicas que nós vamos deixar de um gosto sem se esquecer de se inscrever no canal deixar a sua joinha que é o like aí e deixar o seu parecer nos comentários aí no fundo pessoal para hoje tudo nos vemos no próximo vídeo